O aumento no fluxo de usuários no metrô já é percebido de cara no guichê de venda de passagens. São 10 viagens de meia hora por dia por apenas 80 centavos. Pergunta se tem segurança no metrô, se não vai haver atentado como está havendo nos ônibus. Aí a gente informa que não, que não tem nada a ver. Perguntam também os horários das viagens. Horário, isso. E a passagem? 80 centavos, é a mais barata do mundo. Isso aí anima? Com certeza. Mais que o preço, a justificativa está no protesto contra o aumento no valor das passagens dos ônibus e a implantação do sistema de integração. Muita gente que nem andava de metrô passou a ver essa alternativa com maior simpatia. Mudou para o metrô por quê? Por causa do medo de paralisação e de falta de ônibus, por isso. E está compensando, está valendo a pena? Tá. É melhor do que ficar esperando sem ter resposta de ônibus. Está legal. E o preço da passagem, que é bem inferior de ônibus, também compensa? Com certeza. Só 80 centavos. E o ônibus é 2,10. Se tivesse mais a opção do metrô, isso sim. Porque a gente só chega do serviço atrasado aqui. Aí não tem como a gente... Demora muito uma viagem ou outra? Para outra. Desde o início das manifestações, o número de pessoas que passou a utilizar o metrô, pelo menos para retornar para casa, aumentou mais de 62%. Segundo a Companhia Metropolitana, a média do mês de janeiro era de cerca de 9 mil passageiros transportados diariamente. Essa média, depois do início das manifestações, passou para mais de 14 mil passageiros ao dia. E se a procura pelo metrô aumentou, o número de viagens diárias teve que acompanhar. O trem aí, no momento, é o suficientemente para dar quantidade a essa demanda de passageiros. Se não, a gente tem condição de botar o trem para rodar, com certeza. Enquanto fazíamos a reportagem, a estação central do metrô foi tomada por um corre-corre. Um grupo de manifestantes, a maioria usando máscaras, parou e apedrejou o ônibus da linha Alto da Ressurreição, perto do Troca-Troca. Os vidros ficaram estilhaçados. Passageiros e funcionários da empresa precisaram abandonar o ônibus às pressas. A polícia militar chegou e os manifestantes fugiram correndo em direção ao centro. Pelo menos um foi detido no local. O policiamento foi reforçado. Na estação do metrô, os usuários estavam revoltados. Não, isso não, porque acaba machucando as pessoas que não tem nada a ver, né? Os motoristas devem estar numa situação muito difícil para eles. Assim, cabe a nós, ter realmente estudantes e pessoas qualificadas para estar nos defendendo. Então, assim, espero que nós, nesse ano de política, podemos rever essa situação, né? Para mim, manifestação é outra coisa. Isso aí, para mim, já é vandalismo. Isso aí, para a senhora, é o quê? É vandalismo. Molecagem da grossa. Molecagem da grossa. Molecagem da grossa. Molecagem da grossa.